Ela simplesmente me ganhou, assim, com o olhar e com a mão, bem assim. E daí ele foi perto do vidro. Eu sempre quis ter uma irmã. E daí quando eu tinha quase nove anos de idade, eu me lembro que eles contaram que a minha mãe estava grávida. E foi muito, muito mágico. A expectativa dela era maior do que a dos meus pais, assim. Eu estava com uma amiga minha, comendo o temaki, e tinha uma janela, que se fosse assim, que dava pra rua. E tudo naquele clima de carnaval, assim, tudo acontecendo, as pessoas brincando com a gente. Até que eu, o Fernando, passou, eu falei, uou, foi difícil. O beijo transformador foi esse que não teve nem o toque dos lábios, sabe? Eu me lembro que o primeiro beijo que eu dei na minha irmã foi no nariz dela. Ele transformou toda a minha expectativa em realidade. Botar pra fora esse meu sentimento todos os dias, toda vez que eu vejo ela, e ver o quanto ela é carinhosa comigo também, eu não poderia ter mais sorte. Go your way.